O programa a seguir é livre para todos os públicos. Finalmente chegamos em alguma ilha! Finalmente! E agora eu vou pegar todos os itens do baú. Eu também vou pegar todos e eu não acredito que conseguimos chegar em uma ilha depois de tanto tempo ao alto mar. Finalmente! Finalmente, finalmente. Eu tenho aqui botes, piratas. Eu também tenho alguns botes. Tenho aqui também... tem mais botes. Tenho aqui uma espada, minério de ouro, pão. Temos pães, isso é muito bom! O que tem aqui em cima? Será que tem alguma coisa? Eu acho que ali em cima é um lugar para você poder olhar toda essa ilha. Olha para lá! Tem uma vila e uma torre. Pillagers. Uma torre? A gente vai ter desafios, então? Isso vai ser muito legal! Provavelmente. E será que tem mais alguma coisa aqui? Eu estou procurando todos os baús e eu já encontrei algumas coisas muito boas. Tem um villager, um mercador, que já está aqui no porto. Ele troca alguma coisa, será? É, ele troca ítens de esmeralda. Que isso? Tem vários zumbis aqui! Me ajuda! Preciso de ajuda! Preciso de ajuda aqui embaixo! Ah, eu estou te ajudando! Atrás de você! Tem um creeper! Sai da água, sai da água! Eu também, eu também! Eu vou sair! O que é isso? Nossa, que música legal que começou! Você ouviu? Estou ouvindo também! Uma música de aventura pirata! Uhul! Muito legal! É! O nosso objetivo aqui é sobreviver a todas as armadilhas e perigos que tem nessa ilha! Vem aqui, vem aqui! Olha como essa ilha é bonita! Nossa, olha o tamanho do lugar! A gente vai precisar explorar todos esses lugares, sabia? Aham! E parece que aqui, ó, tem baús do tesouro! Tem alguns baús do tesouro e precisamos cumprir algumas tarefas também que tem aqui! Aonde que estamos aqui? Olha só, eu acho que aqui... Eu não sei me achar no mapa! Ah! Onde tem o X é onde tem tesouros! Aham! Mas que lugar será que a gente está? Ah, espera! É muito grande, eu acho que não dá pra saber! Eu acho que a gente... Ó, aqui eu sei! Estamos nesse aqui, ó! Não! Não! Coloca de novo! Coloca de novo, coloca de novo! Coloca de novo! Tem que colocar bem no meio! Será que não? Aí! Aí, pronto! Que susto! Nossa! Vamos andando! Estamos bem nesse daqui! Uhum! Eu vou andando aqui em frente, ó! Parece que tem casas aqui! É! Vamos precisar explorar exatamente tudo, tá? Tá! Exatamente tudo! Aham! Ó, tem casa aqui, hein! Eu vou nessa casa! Tem casa aqui? Vamos dar uma olhada! Tem villages! É uma vila pirata! Ipi! Não! Sim! É uma vila pirata muito bonita! Olha, ele troca aqui algumas coisas! Picareta de pedra por uma esmeralda! Será que vale a pena? Como que a gente consegue esmeralda? Eu já percebi que tudo aqui é de esmeralda! É! Tudo a gente precisa de esmeralda! Que é o dinheiro, né? É! Ó, será que tem esmeralda dentro desses baús? Eu não sei! Olha, tem um quadro muito bonito aqui da praia! Um quadro? Como assim um quadro? Conseguimos esmeralda! Conseguiu? Isso é exatamente cinco! É! Isso é muito bom! A gente tem que explorar! E essa música que tá tocando de fundo? Muito legal, né? Ela é uma música que entra muito num clima muito bom! Sim! E deixa eu ver... Pra cá não tem mais nada, será? Olha, eu consegui uma espada de pedra! E eu quero te dar uma espada também! Isso é bom! Olha! Vem cá, vem cá! Tem como trocar muita pedra aqui! Muito carvão! Pega essa espada! Pega essa espada! Estou indo, estou indo! Oh, que espada bonita! Pega esse arco também! Pega também um pouco de flechas! Você tem espada de ferro? De pedra? Não, de pedra! Igual a sua! Porque eu tenho essa aqui, a de afiação! Pega esse daqui também e pega esse peitoral! Como você conseguiu tanta coisa? Abrindo os baús! Hum, muito bom! Olha o que eu tenho, olha o que eu tenho! O que é isso? Uma besta! Uma crossbow! É! Ó, aqui tem vários... Tem um village que troca esmeralda por pedra! Você acha que vale a pena pegar meio pack de pedra? A gente... Pera aí! A gente tem que descobrir... O que é isso? O que? Olha esse aqui! Olha esse villager! Eu consegui um escudo! Olha esse villager! Estou chegando! Ele é o villager que troca as armaduras e espadas! E eu acho que vale a pena comprar uma picareta, hein? Vale! Você tem o dinheiro? Tenho! Então compre! Eu tenho uma picareta de ferro, ainda tenho duas esmeraldas! Tá, pelo que eu entendi até agora, tudo aqui é na base da troca! Então você troca uma coisa simples com algum que tem alguma coisa boa! E aí essa coisa boa, você troca com outro que tem alguma coisa melhor! E assim vai! É porque aqui também é um porto, né? Então é um lugar de trocas de mercadorias! Ih, mas eu acho também que deve ter muitos minérios espalhados pelo mundo em todo! Olha aqui! Vem cá! O que? Quem será que é esse daqui? É algum capitão, hein? Eu acho que ele é algum capitão... É o capitão gancho! Deve ser! Opa! Pepitas de ouro! É, eu também tenho ouro! Ei, vem cá! Tem alguma coisa misteriosa aqui, ó! Estou escutando algum odeão! Vem cá, vem cá! Tem uma coisa misteriosa aqui! O que tem aí? Parece ser uma jola! Ah, é uma caverna! Aqui provavelmente vai ter minérios! Eu tenho ferro! Eu tenho picareta de ferro! Isso é muito bom! Consegui pegar tudo! O que será que tem aqui em cima? Não parece muito que é uma mineradora! Porque senão desceria pra baixo! Não pra cima! É, só parece uma caverna normal! Olha, tem carvão! Tem carvão! Deixa eu pegar! Será que é só uma caverna que vai pro topo da montanha? Tá ficando estranho! É! Espera por mim! E tá ficando escuro! Deixa eu ver! Tem mais carvão? Eu vou pegar! Porque eu não sei quando a gente pode usar! Mas também, agora que eu vi! A gente pode fazer os itens! Não precisa comprar e trocar tudo! Eu achei ferro! Ah! Isso é muito bom! Qual que é o pedregulho aqui? Eu não sei onde que eu consigo o pedregulho! Aqui o ferro! O ferro tá aqui em cima! Nossa! O pedregulho deve ser... Essa pedra meio cinza, né? É, deve ser! Ou é cascalho! Não, é pedregulho! Olha, aqui tá o carvão! Tá! Eu tô pegando aqui, então... Alguns pedregulhos... Isso aqui é... Nossa, muito legal, né? Muito legal! Você quer fazer alguma fornária? Fazer ferro? Pode ser! Mas vamos pegar primeiro! E vem pra cá, vem pra cá! Eu acho que a gente deveria... Tem a continuação! Eita! Olha aqui, olha aqui! O quê? Olha! Daqui dá pra ver a vila! Dá pra ver a vila e tem mais uma corte dela aqui, ó! Tem mais barco pirata pra lá! Tem muitos barcos piratas! Vem aqui, vem aqui! Nossa, espera por mim! Vamos tentar pegar o máximo de ferro possível! Vamos! Porque podemos fazer armaduras e eu tenho certeza que vai ter muitos inimigos e uma invasão pirata é inimiga também! E eu acabei achando! Encontrei! Aqui tem uma vista pra outro lado e tem outro barco! Nossa! Tem a geleira! E será que vai ter algum... alguma coisa naquele barco? Lá na frente! Parece ser um lugar meio das trevas! Tem um barco, alguma coisa naufragada! Tem uma geleira ali, você viu? Vi! E olha ali também! Tem um barco naufragado! Vamos ali! Vamos lá, vamos lá! Será que vai ter tesouros? Tomara que sim! Só tô vendo a bandeira! O mastro do barco! Vai, vai, vai! Corre, corre, corre! Corre bastante! Corre muito! Ó, tem algumas pedras! Tem baús! Espera, espera! Não corre muito não! Por causa da comida! Ah, boa ideia! Eu não vou correr então! Vamos andando, vamos andando! Tá, eu já tô chegando, cheguei! Olha lá do outro lado! Tem flecha e tem ouro! Pedras preciosas! Muita coisa! Hum, aqui não tem nada! É só uma torre! Ah não, não era um barco! Era uma torre! É uma torre e tem uma entrada! O que será que vai ter? Nossa! Achei um monte de ferro! Uou! Dá pra fazer muita coisa! Vamos pegar tudo! Me ajuda a pegar! Tá, e tem peixinhos também! Tem uma fornalha! Eu vou deixar... Um carvão! Vou colocar aqui, ó! O peixe já tá fritinho, eu acho! Ah, ele já tá frito! É verdade! Coloca os nossos ferros então! Uhum! Olha! Uma vara de pesca! Uma vara de pesca! Perfeito! Nossa, dá pra encontrar muita coisa boa nessa ilha! Dá mesmo! É! E olha o que tem lá! Eu estou muito curioso pra saber! Você quer ir lá? Aonde? É, primeiro precisamos pegar o ferro! Tá, eu tô só esperando aqui! Falta muito pouco, tá? Tá, eu não sei se é uma vila da... É uma ilha das trevas! Ou se é só o estilo daquela ilha! É, eu acho que deve ser alguma coisa muito ruim! É, e olha o meu barquinho pirata! O meu boate! Muito bonito! Ah, isso é muito bom! A gente tem muito ferro agora! Eu tô muito feliz! Eu tô vendo que a gente vai ficar dias pra... Pra conseguir explorar, né? Todas as ilhas aqui! Nossa, isso é verdade! São tantas coisas! Aham! Quantos ferros faltam? Falta exatamente um e ele já tá quase acabando! Tá! Você tem um bote pirata? Eu tenho! Eu tenho dois! Então, vem aqui! Ah, mas dá pra andar em dois, eu acredito! Será? Uhum! Vem aqui! Entra aqui, vê se dá! Dá mesmo, dá mesmo! Não, não dá! Tenta chegar mais perto! Será que não dá? Pronto, já tô indo! Olha que legal! Estamos navegando! Uhul! É muito legal! Tem golfinhos! Golfinhos! E peixes! Nossa, parece muito ser uma vila abandonada de bruxas! Sim! O que será que vai ter nesse lugar? Olha, tartarugas! Somos piratas, Loppers! Parece ser um lugar abandonado, né? Aparentemente! Parece mesmo! Será que tem baús, prédios preciosos, algumas coisas? Olha, tem um barco naufragado ali! Ali embaixo, eu tô vendo! Ah, mas isso aí, eu acho que a gente poderia deixar pra depois! Já está anoitecendo e é melhor a gente só dar uma olhada aqui nesse lugar! Começou uma música! Uma música de suspense! Uma música de mistério! Deve ter inimigos aqui! É! Se prepara! Eu tenho um escudo aqui, hein? Já estou me equipando! Tá, pode usar ele! Eita! Ai, aqui não tá com uma cara muito boa! Parece que tá meio abandonado! Rafael, olha aquilo ali! O quê? Tem cabeças de esqueletos! São cabeças de esqueleto! Tem uma escada! Ai, que medo que tá dando esse lugar! Não, não, não tem nada aqui! Não tem nada demais! Esse lugar tá abandonado, parece! Será que tem alguma passagem secreta? Não vai ter nenhum baú! Não! Não é possível! Pelo jeito, não tem nada! Oh, espera! Achei uma alavanca! Eu acho que... Ah, não! É um canhão isso daí! Não, não, não! Isso tá sem munição! Isso tá muito estranho! Bom, gente! Se vocês querem uma parte 2 e querem descobrir qual é o segredo desse mundo do Minecraft, eu quero que vocês deixem um joinha aqui! Porque essa aventura vai ficando por aqui! Até o próximo vídeo! E... Tchau! 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 Tchau!